é isso aí gurizada bom dia bom dia voltando aos treinamentos cara estou aqui muito feliz hoje dei mais um passeio né no meu na minha futura paixão né cara na futura paixão tô apaixonado pelos caiaques tô muito feliz pelas oportunidades que se abrem na minha vida primeiro eu queria agradecer ao rafael cara o rafael meu vizinho que foi que me apresentou assim oficialmente a modalidade muitos já tinham me convidado na cara muito time convidado curto vai adorar o caiaque mas eu sempre tive um pouco de receio é mas adorei cara senti altamente seguro ali já eu já dei umas navegadas em lugares fundos achei bem legal hoje eu tive a feliz notícia na cara que eu hoje eu estrear as minhas iscas cara tropical e por cara se de muito obrigado cara tive uma briguinha muito honesta com uma saicanga de bom tamanho foi muito legal o único ataque né eu tive um ataque um strike uma captura é e foi bem no momento que eu coloquei as minhas novas iscas de meia água que realmente eu tô fissurado nelas porque elas realmente são de altíssima qualidade qualidade eu tô muito feliz com a coleção Zinha que o Cid me mandou eu quero dividir com vocês a minha felicidade quero dividir com vocês essa marca que eu vou explorar muito é porque me amarrei mesmo me amarrei muito obrigado Cid muito bom Márcio Cury acaba de derrubar sua carretilha na areia é muito muito bom isso né cara para a performance das minhas carretilhas e o cara tô feliz demais vou mostrar o snap asa o snapzinho asa da melhor qualidade que é o que faz a segurança das minhas capturas é então quero agradecer 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 de novo meu querido Cid valeu valeu esse ano vai ser um ano que nós vamos começar muito bem porque uma grande parceria cara é isso aí muito obrigado quero agradecer ao Asanias cara que o Asanias é um cara muito importante na minha vida tá frio aqui gurizada tá com é verão mas tá muito frio aqui no Rio Grande do Sul a água até que não tá tão fria mas não tivemos ação nenhuma e quero agradecer o Asanias cara pelas oportunidades que ele que ele abre para mim quero dizer para ele que eu estou muito feliz estou muito feliz com a oportunidade de poder utilizar os melhores materiais do Brasil agora na meu 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 futuro caiaque cara tô muito feliz por tudo muito obrigado quero agradecer do Kunas Fisherman né essa aqui é a camiseta que eu tô usando hoje todas elas são personalizadas é só você pedir para o o Rodrigo Miller que ele mesmo manda personalizar para você botar seu nome nas costas e é um trabalho muito especial do Miller cara com todo mundo muito legal muito obrigado Rodrigo valeu é quero agradecer também ao Israel Blanc Israel Blanc que é minha fera que é um herói que eu tenho aqui né meu vizinho que por o cara cara é o irmão para mim que ela agradecer a UPP Essências por todo carinho também do pessoal da UPP comigo eu quero é dividir com vocês que hoje à noite nós teremos uma boa pescaria também hoje de manhã estamos aqui nas traíras fazendo nosso treino e à noite nós vamos até a praia do cassino no Rio Grande hoje vamos embarcar por volta de seis da tarde vamos fazer uma grande aventura utilizando os meus jumping jigs da JL Fishing os meus jumping jigs da Emitex do Emiliano quero agradecer o patrocínio deles quero agradecer a parceria deles comigo quero dizer que eu vou fazer de tudo cara que está ao meu alcance para honrar a qualidade dessas iscas aqui no Rio Grande do Sul hoje nós vamos atrás de curvinas nós vamos atrás de perna de moça que para nós aqui é o Papa Terra nós vamos atrás de alguns peixes à tardinha é que se alimentam nesse horário e vai ser muito legal a gente está indo com guia bem experiente uma boa embarcação então a gente vai se divertir bastante hoje quero agradecer a todos vocês pelo carinho desejar vocês novamente Feliz Natal e um próspero ano novo e dizer para vocês cara que eu sou fã de vocês muito obrigado por tudo valeu gurizada AMC fui